Olá, pessoal! Eu me chamo o professor Elcio e mais uma aula de Química, livro 2, frente B, aula 6, página 11. E o assunto de agora é equação geral dos gases e equação de Clapeyron, ok? A aula anterior a essa, desta frente, a gente trabalhou o que? Transformações gasosas, enunciadas aí nas leis de Boyle e Mariotti e leis de Charles e Gayle Sack. Lá na lei de Boyle e Mariotti, a gente fala sobre a transformação isotérmica, onde a temperatura permanece constante. E é enunciada por essa equação aqui, onde eu tenho a pressão inicial vezes volume inicial, igual a pressão final vezes volume final, conhecida aí como pivi-povó. E temos um perfil gráfico para essa transformação aqui, igual a essa representada aqui no quadro, onde o volume inicial é o volume grande, tá? E uma pressão o que? Pequena. Quando a gente aumenta essa pressão, o que acontece com o volume? Ele diminui, ou seja, eu tenho aqui uma diminuição do volume. E isso nos sugere o que? Que a pressão é inversamente proporcional ao volume, ok? Agora, lá nas leis de Charles e Gayle Sack, na primeira transformação aqui, a transformação isobálica, que refere-se a uma pressão constante, segue essa equaçãozinha. Viti-votó, ou seja, volume inicial, temperatura inicial, volume final sobre temperatura final. E temos um perfil gráfico de uma reta, onde eu tenho um volume pequeno e uma temperatura pequena. O que acontece quando eu aumento essa temperatura? Se eu aumento essa temperatura, as moléculas começam a ter uma energia cinética maior, e essa energia cinética maior bate, as moléculas batem com maior frequência, maior número, nas paredes do recipiente, fazendo com que ele aumente de volume, ok? Então, aumentei a temperatura, aumenta-se o volume, ok? E dizemos, então, que volume é proporcional à temperatura, ok? Agora, lá nas transformações isovolumétricas, isocóricas ou ainda chamadas de isométricas, é quando a gente tem o quê? Um volume fixo, constante. Ou seja, eu tenho um recipiente agora que é indeformável. Então, ele não vai estar alterando o seu volume. O que acontece? Ela segue essa equaçãozinha, petit potot, ou seja, pressão inicial sobre uma temperatura inicial, fazendo o quê? Uma pressão final, igual a uma pressão final sobre uma temperatura final. E aí, a gente chega nesse perfil gráfico, que também é de uma reta, aonde a gente tem o quê? Uma pressão pequena em uma temperatura pequena, dentro de um recipiente que é indeformado. Agora, imagina que você aquece esse sistema. Aquecendo esse sistema, o que acontece com a energia cinética dessas moléculas? Aumenta. Aumenta, mas o que acontece? Elas batem com maior número aí nas paredes do recipiente. Agora, se elas batem com maior frequência, mas esse recipiente não aumenta de volume, o que acontece? Vai aumentar, então, a pressão do sistema. E aumentando, então, a pressão com o aumento da temperatura. Se aumentou um, aumentou o outro, então, significa que eles são o quê? Diretamente proporcional. Então, a gente tem aqui a transformação isovolumétrica com a pressão sendo proporcional à temperatura. Agora, a gente juntando essas três transformações em uma só, ou seja, antes a gente deixava uma dessas propriedades sempre como constantes, agora a gente vai estar variando todas elas ao mesmo tempo. Tanto pressão como volume e temperatura. O que isso acontece? Chegamos, então, à equação geral dos gases. Onde eu tenho lá que sempre coloco pressão vezes volume sobre a temperatura, ela dá uma constante. Então, a gente tem o quê? Um fato inicial, ou seja, um comportamento inicial de uma pressão, um volume e uma temperatura inicial, ela é igual a uma constante. Mas também temos que pressão final, volume final e temperatura final também é igual a mesma constante. Então, a gente iguala essas equações aí. E a gente tem essa equação que a gente chama de equação geral dos gases. É dessa forma que a gente consegue lembrar com maior facilidade para as transformações no caso da equação geral dos gases. Ou seja, mudando cada uma dessas propriedades. Mas lembre-se sempre, meus queridos, quando a gente vai trabalhar tanto transformação isobálica, quanto transformação isovolumétrica, quanto a equação geral dos gases, lembre-se sempre, temperatura obrigatoriamente em Kelvin. Sempre tem que ser esta unidade aí. Beleza? Agora, equação de Clapeyron. Agora, pessoal, passamos para a dedução da equação de Clapeyron. Temos lá, então, o quê? A lei de Boyle. A lei de Boyle se referia ao quê? Que volume era proporcional ao inverso da pressão. Como assim, professor? Você falou que é inversamente proporcional à pressão? É exatamente isso que eu estou escrevendo matematicamente. Que volume é proporcional ao inverso da pressão. E temos também a lei de Charles e Guilu-Sacchi, onde eu tenho uma pressão constante, uma isobálica, em que o volume é proporcional à temperatura. E lembram lá da hipótese do Alvogrado, que a gente viu aí em aulas anteriores, onde eu tenho o quê? Em uma pressão constante, em uma temperatura constante, em uma transformação, a gente tem o quê? O volume é proporcional ao número de mols. Ok? Então, isso daqui é o número de mols. Ok? Agora, imagina o seguinte. Se eu tenho que volume é proporcional a 1 sobre P, volume é proporcional a T, e volume é proporcional a N, juntando tudo isso daí, a gente chega o quê? Na equação de Clapeyron. Como que os cientistas fizeram isso daí? Ele fez o quê? Que o volume é proporcional a quem? Ó, N vezes T sobre P, juntando todas essas proporcionalidades. Ok? Agora, tirando da proporcionalidade, colocando uma igualdade, o que acontece? Eu estou dizendo que V é igual a esses três, porém não é. Se não é, o que a gente tem que fazer para que ocorra isso? Daí é aí que aparece um número, que a gente tem esse número constante, por isso que a gente chama ele de constante universal dos gases, o R, tá? Ou seja, se eu multiplicar por um valor aqui, fixo, único, aí a gente tem um volume aqui, igual ao nosso volume. Ok? A partir daí, então, a gente tem o quê? Que pressão vezes o volume é igual a quem? A número de mols vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Ok? Então, está aí a nossa primeira equação, em função aí do número de mols. Agora, a gente não está mais falando lá da equação geral dos gases, aonde eu tenho uma amostra fixa de gás. Agora, a gente pode mudar, variar essa quantidade de gás. Ok? Continuando. Agora, o N aqui, ó, esse Nzinho de número de mols, tá? Ele é igual ao quê? Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Se o N é igual a isso, então, no lugar daquele N, eu posso colocar essa quantidade. E daí, a gente chega numa segunda equação. Pressão vezes o volume é igual ao quê? A massa vezes a constante dos gases, vezes a temperatura, tudo isso dividido pela massa molar. E aí, a gente chega nas duas equações importantíssimas aí, referente a gases ideais. Ok? Está aqui, então, as duas equações extremamente importantes aí dos gases. Ok? Agora, o que é esse R? Qual é o valor dessa constante R? O valor dessa constante R, lembre-se sempre, gente, principalmente dessa constante aqui. Ok? Na realidade, o professor só lembra dessa constante aqui. Por quê, professor? Porque temperatura você sabe transformar, pressão você sabe transformar, volume você também sabe transformar. E a relação de massa molar também é já sabido como que faz os cálculos. Então, não se preocupa, você já sabe o que tem que fazer aqui. Você já sabe essas outras transformações. Agora, se você sabe essa única constante aqui, que é 0,082, ATM litro, Kelvin mol, se ele me der lá uma pressão em milímetros de mercúrio, eu transformo para ATM. Se ele me der um volume em metros cúbicos, eu transformo para litro. Se ele me der uma temperatura em graus Celsius, eu obrigatoriamente tenho que transformar para Kelvin. Kelvin, não importa qual é o motivo, eu tenho que transformar ele para Kelvin. Ok? E mol sempre vai ser mol, gente. A não ser que você ocupe a equação 2, aqui, que já tem a massa sobre a massa molar, que é o número de mols. Ok? E temos também aqui, essa outra constante, que é a mesma coisa, só que em função de milímetros de mercúrio, que é o quê? 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro, porque é o mínimo. Ok? Então, lembre-se mais dessa constante aqui. Fica mais fácil. Agora, se você tem a capacidade de lembrar de duas constantes, obrigado. Continua. Bola da frente. Agora, toma cuidado. Por quê? Porque essa equação aqui, de Clapeyron, ela é para gases o quê? Ideais perfeitos. Ok? Se é para um gás ideal ou perfeito, um gás real não tem essa capacidade, não vai funcionar aí nessa equação. Professor, como assim? O que é um gás real? Você tem que imaginar que um gás real, quando ele se aproxima, pode o quê? Ter forças aí envolvendo uma atração desses gases. Ok? Ou até mesmo o tamanho do seu volume atômico interfira aí nessa parte da teoria cinética dos gases. Lembra lá que a gente falou? Ah, imagina que eu tenho uma molécula tão distante da outra que o seu volume não interfere. Agora, imagine que esse volume dessa molécula está tão grande, tão grande, que o outro volume também vai interferir. Então, aí já não serve mais aquela teoria cinética, já não serve mais a idealidade. Então, o que acontece? Para que um gás real seja igual a um gás ideal, a gente tem que ter essas condições aqui. Baixa pressão e alta temperatura. Por que isso, professor? Uma baixa pressão significa o quê? Um volume bem grande. Eles estão bem afastados. Uma alta temperatura significa o quê? Uma agitação tão grande, tão grande, que eles não vão ter tempo de fazer o quê? Ficar, se aproximar lentamente para que tenha uma atração. Eles estão tão rápido que eles vão se chocar. igual a um gás ideal. Por isso que a gente tem que ter o quê? Uma baixa pressão e uma alta temperatura. Ok? Vamos lá aplicar agora essa equação geral aqui, para a equação geral, equação de Papeloma nos exercícios, gente. Vamos lá para os exercícios, moçada. Exercício de aperfeiçoamento. Exercício número 9, lá na página 15. O exercício nos fornece exatamente o seguinte. Em um tanque de gás, havia 8,2 metros cúbicos de gás oxigênio. Então, ele já deu um volume, 8,2 metros cúbicos, e falou qual é a substância. Gás oxigênio. Isso a uma temperatura de menos 23 graus Celsius e uma pressão de 2 ATMs. Tendo ocorrido o vazamento, verificou-se que a pressão diminuiu para 0,5 ATMs. Então, significa o quê? Que a pressão 2 ATMs era inicial e a pressão 0,5 foi a final. Ok? Daí, que massa de gás oxigênio foi perdida? Então, ele quer saber a massa de gás oxigênio perdida. E a perdida não é o quê? A massa inicial, quando ele tinha essa pressão aqui, que estava fechada lá o cilindro, Sim. Então, é a massa 1 menos o quê? A massa que restou ainda depois do vazamento, com essa pressão, massa 2. E com isso, o que a gente tem? A massa que foi perdida. Como a gente está falando aqui, diferenças de massas, então a gente não pode usar o quê? A equação geral dos gases, que lá tem que ser uma massa fixa, que não muda. E por isso, então, a gente já tem que atribuir aqui o R da constante dos gases para usar ali a equação de Clapeyron. Ok? Então, se a gente está falando da equação de Clapeyron, qual é a equação de Clapeyron que envolve massa? Então, a gente tem lá o seguinte, pressão vezes o volume é igual ao quê? A massa vezes R vezes T. Tudo isso dividiu-se por quanto? Por massa molar. Ok? A resolução que o professor vai estar mostrando aqui é um pouco diferente do que a maioria faria. Ou seja, eles fariam o seguinte, eles iam descobrir primeiro o M1 através dessa equaçãozinha de Clapeyron e depois, com essa mesma equação de Clapeyron, iam fazer para M2. E depois faziam a subtração. O professor vai mudar um pouco esse esquema. Eu acho que é mais fácil, mais rápido, utilizando mais ou menos esse raciocínio. O que a gente tem? O que está constante? O que não muda? Então, a pressão muda ou não muda? Muda. Se ela muda, então eu tenho uma pressão 1. Ok? Vezes o volume vai mudar? O cilindro mudou? Não. Só teve um vazamento. Então, vamos aqui, um volume constante. V. A massa muda? Muda porque eu tenho um vazamento, estou perdendo o gás. Então, massa 1 vezes constante universal dos gases, já fala o próprio nome, constante. R vezes... O que? A temperatura muda? Ele já disse que a temperatura permanece constante. Então, temos a temperatura constante. Tudo isso sendo dividido por quem? Pela massa molar. Mudou a substância que está lá dentro do cilindro? Não. É oxigênio. Então, tem lá, massa permanece constante. Agora, percebam o que a gente pode estar atribuindo aí. Olha lá. A gente vai separar o que varia de um lado e o que fica constante do outro. O que fica constante? O que não tem número. Ok? O que varia é aquele que possui número. Certo? Então, vou passar o P que está multiplicando, vou passar dividindo. Ok? O M que está aqui, ó, dividindo, vou passar multiplicando. Então, vai ficar assim. M vezes V igual. Agora, ó. O R e o T que estão multiplicando em 1, vai passar o quê? Dividindo. Dividindo o V e o M. Então, tem aqui, ó, divididos por R vezes T. Isso tudo é igual ao quê? O que ficou do outro lado, sem mexer? O M1. Então, aqui, ó, M1. O que passou do outro lado dividindo? Era o P que estava multiplicando, passa dividindo. Então, P1. Ok? Isso daqui, a gente pode fazer também para quem? Para o 2. Exatamente da mesma forma. Então, olha lá, ó. Eu posso estar colocando aqui M vezes V. Ok? Tudo isso dividido por R vezes T. Igual a quem? A M2 sobre P2. Ok? Agora, percebam o seguinte. Essa quantidade aqui, ó. É exatamente igual a essa outra quantidade aqui. Temos essas duas quantidades iguais. Certo? Se elas são iguais, eu não posso estar trocando, então, essa quantidade aqui no lugar dessa? Porque isso daqui é igual a isso? Sim. Então, agora a gente vai fazer exatamente isso daí. Aqui embaixo, ó. No lugar dessa quantidade, eu vou colocar isso aqui. Então, vai ficar M1 sobre P1 igual a quanto? M2 sobre P2. Está aí. Agora, a gente não tem o valor de P1, não tem o valor de P2? Então, substitui. E vai ficar o quê? Então, M1 sobre 2 é igual a M2 sobre 0,5. 2 que está dividindo, passa multiplicando. Então, teríamos o quê? M1 igual a M2, ok? Vezes quanto? 2 divididos por quanto? Por 0,5. M1 vai ser quanto, então? M1 é igual a 2 divididos por 0,5, é a mesma coisa que o dobro, não é? Ou seja, todo o número de divididos por 0,5 vai ser o dobro. Então, eu tenho lá 4 vezes M2, ok? Agora, eu tenho uma relação. Quanto que eu tenho de massa de M1 vai ser o quê? 4 vezes maior que M2. Lógico, isso daí fica bem plausível porque eu tenho uma perda de massa lá com a pressão 2. Então, ele vai ser 4 vezes menor que M1. Agora, qual é o valor desse M1? Qual é o valor desse M2? A gente precisa saber disso. Então, agora a gente vai estar aplicando diretamente na equação. Qual a equação, professor? Vamos estar utilizando essa aqui, ó. Essa equaçãozinha aqui. É a mesma, professor, daquele tipo de papelão? É, só ela está rearranjada. E a gente vai estar aplicando aqui, então. Certo? Ó, presta bem atenção. Vamos separar aqui. Opa, separando. Temos lá o seguinte, ó. Massa molar vezes o volume, divididos por R vezes T, é igual a M1 sobre o quê? P1. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Substitui a massa molar. Qual é a massa molar? Tem? Não. Tem. Então, a gente tem que calcular. Temos lá, então, referente ao oxigênio. Massa molar do oxigênio é igual a quê? 2, 2 oxigênios vezes a massa dele, que é 16, é igual a 32 gramas por mol. Bom, aqui é a massa molar. Agora, próximo, volume. Se a gente está usando o R com 0,082, então tem que ter um volume em litros. Aqui está o quê? Metros cúbicos. Para transformar para ali, faz o quê? Multiplica por mil. E vai ter quanto? Um total de 8.200 litros. Fechou? Agora, próximo, o R, que a gente já tem lá, e o T, que tem que ser em Kelvin. Sempre em Kelvin. Sempre. Então, mais 273, totalizando aí, então, o valor de 250 Kelvin. Pronto. Feito todas as transformações, é só jogar aqui na equação agora. Como vai ficar a massa molar, 32, vezes o volume 8.200, tudo isso sendo dividido por 0,082, ok? Vezes o quê? 250 da temperatura. Isso é igual a quanto? A um total de massa, 1, que eu não sei, dividido por quanto? A pressão, 1, que vale 2 atm. Então, está aqui, 2. 2 está dividindo, passo para o outro lado, multiplicando, ok? Então, a gente vai ter o seguinte, 32, vezes 2, que estava dividindo, passo para o outro lado, multiplicando, vezes, aqui a gente vai estar colocando uma montação científica, fica mais fácil de trabalhar. Olha lá como fica, a vírgula está aqui, ó. Se ela vai estar andando para o lado esquerdo, lado esquerdo, lado do coração, onde guarda o professor Elf, é o lado positivo da sua vida. Se é o lado positivo, então, se a vírgula está indo à esquerda, vai ser um expoente positivo na base 10. Olha lá, ó, 8,2, foi quantas casas? Uma, duas, três. Então, 10 vezes 10, na mais, 3. Está aí, tudo isso sendo dividido por quanto? 0,082, que também dá para colocar o quê? Notação científica, para ficar parecido. Ou seja, colocando a vírgula exatamente nessa posição aqui, entre o 8 e o 2. Agora, essa vírgula está andando aonde? Para a direita. Se é para o lado direito, é o lado que não tem coração, quando você não vai estar guardando o professor Elfos. É o lado negativo da sua vida. Então, o expoente é negativo na base 10. Com isso, temos lá, ó, repete o 250, 250 da temperatura, vezes o quê? A vírgula vai andar uma, duas casas. Então, 8,2 vezes 10, não o quê? Menos 2. Isso tudo é igual a quanto? A massa 1, que vai dar um valor igual a o quê? 2 vezes 32, 64. 64, lembrando que o 8,2 corta com 8,2, ok? Aqui, ó, 200, perdão, é 10 na mais 3, aqui positivo, e aqui 10 na menos 2, está na menos 2 embaixo, passa para cima, positivo. 10 na mais 3 com 10 na mais 2, 10 na mais 5. 2 vezes 62, que eu falei, 64, 64 vezes 10 na mais 5, divididos por 250, vai dar um total igual a quanto? Então, vamos fazer aqui embaixo, aqui, para ficar mais claro. Ó, então vai ter lá, 64 vezes 10, aqui, ó, na mais 5, tudo isso sendo dividido por 4? 250, totalizando aqui, então, uma massa 1 igual a quê? A 25.600 gramas, ok? Agora, vamos descobrir o M2. Como é que a gente descobre o M2? Está aqui, ó, a nossa relação. Se a gente sabe quanto que vale M1, ok? Então, como que a gente vai fazer M1 vale 25.600? Então, daqui, ó, 25.600 é igual a quê? A 4 vezes M2, certo? O professor vai fazer o seguinte, ó, eu já vou passar esse 4 dividindo, ok? Então, ó, dividido aqui, então, por 4. Quanto que vai ser o M2? Então, M2 é igual a quanto? Um total aí de 6.400 gramas. Agora, você tem o M2 e você tem o M1. Como é que se faz para descobrir a massa perdida? Fazendo a subtração. Então, ó, massa perdida é igual a 25.600 menos quanto? Menos 6.400, ok? Agora, quanto que você vai ter de massa perdida é igual a um total de 19.200 gramas. que ele tem a resposta em quilogramas, divide, então, por mil e você tem em quilogramas. Isso dá um total de 19,2 quilogramas. E está aí a resposta para nós, 19,2 quilogramas. A resposta certa é a letra B, ok, gente? E aí a gente termina o nosso assunto dessa parte aí das equações de quilogramas, ok? Um abraço a todos. Qualquer dúvida, é só entrar em contato aí, gente. Lá no canal, dá uma olhada. Se tiver dúvida aí, procura o professor por lá. Eu vou responder e vou lá atrás, beleza? Vou estar ajudando. Um abraço, gente! E aí